E mudando de assunto, a cidade do Rio de Janeiro volta a ficar na lista dos 10 melhores destinos turísticos para se visitar. Quem tem os detalhes pra gente é o repórter Rodrigo Viga. A cidade do Rio de Janeiro está na lista das 10 melhores cidades para turismo, os 10 melhores destinos turísticos do planeta. A eleição foi feita pelo jornal britânico The Telegraph. O Rio volta a essa lista dos 10 melhores destinos, depois ficar de fora por muito tempo. Nos anos de 2013 e 2014, ocupou a oitava colocação, mas depois só despencou. Segundo o The Telegraph, o Rio, em 2017, era o 21º melhor destino turístico do mundo. E em 2019, apenas o 31º. A publicação do britânico The Telegraph cita o clima na cidade, a energia dos cariocas e pontos turísticos, como Cristo, Redentor, Lagoa Rodrigo de Freitas, Pão de Açúcar, Praias e muito mais. O setor hoteleiro está comemorando essa eleição feita pelo The Telegraph. O mês de julho tem sido muito bom para os hotéis aqui do Rio de Janeiro. Taxa de ocupação superior a 70%. Melhor em muitos anos. Essa eleição do The Telegraph coloca a cidade do Capo, na África do Sul, como o melhor destino turístico do planeta. Veneza, sempre bela. Da Itália, em segundo lugar. Sevilla, na Espanha, na terceira posição. Vancouver, no Canadá, na quarta colocação. Depois, duas cidades italianas. Na quinta e na sexta posição, Roma e Florença. A cidade maravilhosa, o Rio de Janeiro, na sétima posição. Sevilla, na Austrália, na oitava colocação. No Kioto, no Japão, na nona e fechando a lista dos dez melhores destinos, Dubrovnik, na Croácia. A prefeitura do Rio de Janeiro e o prefeito Eduardo Paes também celebraram essa eleição feita pelo The Telegraph. O prefeito foi a gente sociais para comemorar e dizer só da Rio, do Rio, Rodrigo Viga.